O Ranié estava bem do jogo, o Ranié tem 17 anos, tem que aprender ainda muita coisa. Eu tirei-o do jogo não porque ele estivesse mal, tirei-o do jogo porque eu já lhe tinha falado com ele algumas jogadas que eu não quero que ele faça e ele gosta às vezes de pôr uma nota artística quando o jogo não dita a nota artística e eu tirei para ele perceber que ele tem que jogar tecnicamente como ele sabe, mas quem manda sou.